Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, quero falar de um assunto um pouco polêmico, que é o erro de português ou de ortografia na sua arte. Não vamos falar nada sobre sublimação e se enfocar somente nesse assunto. Por exemplo, pode ser, se você estiver trabalhando com CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, PhotoPaint, Word, Excel, não importa, tem gente que faz as artes no PowerPoint. Se está funcionando para você, beleza! Bom também! Então, o que acontece? Eu verifiquei nos grupos aí e tem gente que gosta de bater na mesma tecla. Então, o cliente te contrata, tá certo? E ele passa as informações, ele não tem noção nenhuma, mas ele passa as informações, como se fosse um briefing, que ele viaja na maionese, ele tem que viajar mesmo, e vai de você fazer o melhor possível para que você possa agradar o seu cliente com a sua arte, tá certo? E aí ele te passa um texto, por mais que ele passa por escrito, se de repente está na sua loja física, no home office ou na sua casa, ou passa pelo WhatsApp, inbox, direct, não importa. Ele te passou o texto que quer numa arte, por exemplo, de cartão de visita, ou escrito numa camiseta, num cartão de visita. E aí, o que acontece? Simplesmente você digitou algo errado. Só que, como você faz a arte, e por padrão é interessante você enviar para o cliente aprovar, fique sabendo que o cliente não analisa nada disso. Ele analisa o layout, vê se está bonitinho, se agradou ele. Ele não vai ficar lendo se o telefone está certo, se o celular está correto, se o e-mail está correto, ou se a frase de uma lembrancinha está correta. Então, qual é o procedimento, como profissional, que você tem que se comportar, na verdade? Se você passou essa responsabilidade para o seu cliente, saiba que você está agindo do modo errado. Por quê? Porque simplesmente ele te passou o texto, e vamos imaginar que está completamente certo o texto dele. Só que você digitou errado, às vezes, muito serviço, se distraiu, etc. Você digitou errado. Você digitou errado. Por que ele tem que ter culpa nisso? Ah, mas eu mandei a arte para ele aprovar. Rapaz, ele não vai olhar isso, cara. Ele olha um todo assim e fala, meu, está aprovado. Então, a responsabilidade é sua. Não importa se você rodou mil cartões de visita, não importa se você rodou 50 convites, 20 camisetas. Se você escreveu errado, a responsabilidade é sua e você tem que refazer, independente do serviço. Se foi mil camisas e está escrito errado, você vai ter que refazer, porque se o cliente percebeu, você jogou essa responsabilidade para ele, tem muita gente que estava no grupo falando que não faz, que não refaz, porque o cliente aprovou. Só que foi você que digitou errado, cara. Se ele tivesse mandado, se ele tivesse mandado a arte pronta, por exemplo, o cara manja lá do Corel Draw, Photoshop, e mandou a arte pronta para você, e fosse só para você rodar, para fazer as camisetas, caneca, aí sim você teria razão. Falei, cara, eu só peguei a sua arte e rodei. Agora, ele te passou o texto, você digitou por algum motivo, erro de ortografia, ou esqueceu alguma coisa, a responsabilidade é sua. Então, você tem que agir como um profissional, para que você, de repente, mesmo como freelance, não tenha uma reclamação no Procon, ou hoje as pessoas querem desabafar nas redes sociais, né? Dá um probleminha, dá um pepininho, já quer denegrir a imagem de uma empresa. Então, se ponha no lugar do cliente, se você digitou errado, mesmo que o cliente aprovou, a responsabilidade é sua. Beleza? E aí, o que você acha desse tema? Já aconteceu isso com você? Você acha que eu estou dando uma informação bacana para vocês aqui, ou vocês não concordam? Coloca aqui nos comentários, porque se você digitou errado, cara, a responsabilidade é sua. Beleza? Eu sou o Alex Falcão, e não se esqueça, clica no botão curtir, e se inscreve aqui no canal. Beleza? Bom também! Ah, e não se esqueça, agora, de 20 a 23 de março de 2019, acontece a maior feira da América Latina, sobre impressão digital, que envolve transfer, envelopamento, sublimação, costura criativa, tem silhuete, e vai ter a Ilha da Sublimação, fora centenas de outros estandes do mesmo segmento, tá certo? Então, aguardo você no Expo Center Norte, e se você não fez a inscrição ainda, www.fespabrasil.com.br. A entrada é gratuita, beleza? Fui! A entrada é gratuita, beleza? A entrada é gratuita, beleza? Obrigado.